Bora lá seus lindinhos Vamos para a penúltima, não, saindo da penúltima parada agora Faltam 258 km, são 10h57, falou que a gente chega lá 2h da tarde A ideia agora é só parar Espera aí, deixa eu ver se está dançando A ideia agora é só parar no próximo posto para abastecer Porque o nosso combustível acho que não chega até lá Ó, 216 e no GPS está falando que falta 280 eu acho Então só bora fazer esse tape aqui Já senti uma necessidade aqui de um... Dá aquele esqueminha para colocar aqui, para carregar o celular Que a minha bateria vai embora Então eu vou gravar só até acabar a minha bateria aqui Eita, perigoso aqui Escorregar o pé Ai Estou quase saindo pela frente Deixa eu sair pela frente Nossa, caí no buraco Está difícil da ré, rapaziada Vamos de frente mesmo Aí, off-road E até essas nossas dotes no rough Let's go Se nos abençoe, mais uma fase da viagem Deixa eu abaixar meu óculos Se não é inscrito, se inscreve Se gosta de Tigerzão e estrada, deixa o like E toma só o Kikiship, terá? Ah, vê, quinta Sexta, já era Let's go, rapaz Ó, nem estou fazendo força Ela já ganha bastante velocidade 120 para ela não é nada Trocar de faixa aqui antecipada Parece que está aumentando mais nesse trecho Diminuir aqui, uma ponte Lembra do motor que é cachorro, né? Chimou e foi puxando Minha carteira está aqui Seu celular está aí, lindo Deixa eu acelerar Muito vento nesse trecho Dei aquela olhadinha para ver se o baú estava fechado mesmo Ó, 150 Não é nada para ela Dá para puxar mais ainda 160 Como eu não sei como é essa curva aqui, né? Não vou arriscar Camila já ativou o modo Homem-Aranha dela Fica que o chifre é para baixo e para cima, rapaziada Quis usar a embreagem agora só por gosto Mas anda muito Então esses caras abrem a esquerda para nós Aí sim abriu Vou ligar o farol de milho Liguei, ó Fica mais visível de longe Pessoal, abre Foguetão, farol de milho, caramba Muito vento, muito vento Aqui deu para ver a curva, dá para entrar forte E aí, só 140, 150 Nem sente Ó, reduzindo o quick shifter mesmo aqui, ó Como eu não estou vendo o final da curva, de alguma maneira Se eu ver o final, eu estou a tocar Os malucos já abriu para nós Quinta marcha que vai embora Dá 200 na quinta Mas para não forçar o motor, joga sexta Sobe gradativamente Essas plaquinhas é de curva acentuada Então se eu não vejo o final da curva, eu não entro forte Ó, aqui o final da curva acelera De sexta mesmo, ó Tem que ser reduzido Tô com bastante calor Se der para tocar nessa velocidade é bom, hein Ajuda bem no rolê Em uma hora fazer 150 km, tá ótimo Deu para descansar a bunda Não estava com a bunda doendo, nunca mais Calma, eu já ultrapassando o outro Perigoso, vamos segurar Olha, 120 km, parece que a moto está desligada Não consigo ver os radars Que eu estou filmando Olha, o milkshift para baixo Eu acho que agora eu estou filmando mais painel, hein rapaziada Pelo que eu estou vendo aqui Lembrando que eu estou usando um suporte de celular para capacete Por mim é boa de fazer, a moto deita muito Ó, deita, senão perde a curva Outro pedágio Engraçado, sempre que a gente para 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 comer tem um pedágio depois Ainda não saiu top speed nessa viagem Saiu 180 no outro vídeo Mas está bom O alvo aí é chegar em segurança Em uma velocidade segura Se divertir, que a estrada faz parte Olha, como aqui é moto paga Aí você pode escolher qualquer um que está verde Vou direto Aqui é para evitar a fadiga Olha, só que o shift reduzindo Sem embreagem Dá para pôr no neutro Sem embreagem Não, entrou primeiro aqui Mas tudo sem embreagem Olha, a carteira está no bolso direito Ah, está esperto Tem que dar uma arrumada no meu passarinho também Estou de luva Olha uma BMW ali, rapaziada Espera aí, espera aí Não, é melhor arrumar na estrada Tem que arrumar o passarinho, pessoal Bom dia Olha, sempre cuidado com esse óleo ali, está vendo? Olha, onde eu parei com o pé aqui É porque sempre fica ali óleo caindo Foi lindo Nem vi, fiquei olhando para o óleo Bora lá, 250 km Se a gente for a 200 km por hora, a gente faz 201 horas Que risco O bom de ter o GPS aqui, pessoal Duas coisas Você consegue ver a curva Você consegue ver a curva e o radar Próximos 8 km Caramba 8 km de curva Eu fui querer gravar Gravei de novo em Em serra para vocês, rapaziada Mas olha que gostosinho Pensei que ia pegar a estrada retona Mas está valendo, né? Se não é inscrito, se inscreve Vamos ver o que é isso aqui Parque Estadual do Rio Curvo É grande esse parque, maluco Olha, estou de sexta É uma subida, ela vai embora Olha, se não deitar, você perde a curva Olha como eu estou deitando bem Arrastei o joelho no chão Brincadeira Um caminhão vai ultrapassar o cara que está na esquerda É o fim do mundo Abre, pior Isso Urbana gostosa Se não deitar, não faz Está bem melhor sem capa, não está linda? Ah, eu estou tomando ventinho bom aqui A Camila não quis tirar a capa Porque ela está com medo de tomar outra chuva Porque a gente tomou chuva em São Paulo Nossa, olha o tanto de caminhão ali Rapaziada, se o vídeo parar de qualquer hora É que não tinha mais bateria Então já se inscreve para dar tempo Pô, aqui fala 60 por hora Mas como não dá 60 por hora? Nem o caminhão está 60 por hora Trecho de alto índice Dá até um frio na barriga isso aí Que desiricorde Eixo de alto índice de acidente Olha, linda, arruma aqui para mim Ai, nossa, queimei a perna Peraí, rapaziada A Camila está me ajudando a arrumar o saco Ai, a luva não deixa Mano, que paisagem linda Olha essas pedras, que louco Olha a estrada lá embaixo Tomara que fique bom para vocês aí Para mim está ótimo Se tivesse com um mapazinho para ver as curvas Dava para ir mais Mais na tocada Lembrando, rapaziada Tem um modo aqui que você não precisa desligar a seta Você dá a seta Ela desliga sozinha Chama modo avançado automático Você dá um toquezinho na seta Ela vai piscar três vezes e para E aí para piscar mais vezes Você segura alguns segundos Um pouquinho a mais, vamos dizer Ela vai ficar piscando sempre Olha, já vi um passarinho ali Meu Deus O moto está a 90 Nem parece Bora lá, esse civicão parece com essa estrada Vamos com ele Tem que deitar, rapaziada Senão não faz Olha, não estou nem forçando Vou colocar a cesta para ir de boi Olha o giro lá embaixo 5 mil giro Essa moto aqui vai cortar lá nos 10 Eu acho Não, não sei quanto ela corta na verdade Mas o torque máximo dela Acho que é em 9 E a potência em 8 Não foi 5 Não lembro Curva boa Esse civicão já mandou certa Para os caras abrirem Abriu e eu vou com ele O bichão está empolgado Aqui já é 100 por hora pelo menos Vamos ver quantos caem para Curitiba Olha, 116 Vamos chegar em Curitiba Nessa tocada aqui Caminhão na esquerda Misericórdia As motocas Olha, só no pico estivo Estou com esse civic aí Vou com ele O Fit não quer abrir de jeito nenhum Não acelera A N-Max Motão N-Max Aê Fit, vamos embora Eu gosto sempre de dar uma reduzida assim Rapaziada Vem com o motorzinho um pouco mais cheio Para ter mais tração na rota Não gosto de fazer de sexta não Essas curvas Você vê, eu não uso a embreagem Só que o que chique Essa moto aqui Delícia Se você está com o GPS aqui Você consegue ver mais ou menos A inclinação da curva Você vem sem medo Se eu achar o final dela Eu puxo Achei o final Vamos ver quanto bate aqui Dava para ir mais Dava para ir 200 aqui São Paulo Retorno à esquerda Se deixar dar 200 Rapaziada Bicha fruta Vamos ver Nibus ou Civic Quem toca mais? Civicão já pediu Eu vou com ele Pediu muito Pediu muito O Air Cruzei sim Dá umas aulas para esses caras Eles demoram muito para largar Mas quando quer largar Não tem espaço Mas bora Vou para o Civic Só que eu acho que eu vou sair de trás Do Civic Por causa do vento sujo Esse vento aqui cansa pra caramba Só que é bom que eu acho que ele deve ter um Saber os radars Nossa, aquilo ali parece muito um radar Até passei no meio aqui Por via das dúvidas O Civicão está limpando Rapaziada Olha, 150 O chão está bruto Agora ele liga certo Freou Eu não vou frear não Vou pegar a cidade na frente Segura Próximos 3KM Ó, essa aqui dá pra ver a curva Dá pra gente dar uma Deitadinha Vou de quinta Não vou mandar a sexta Pra ficar no Detração, né? Precisa de força laminar E deitar a moto Um dia a gente arrasta o pezinho Dessa moto Nossa Eita, eu morro de medo Desses bagulho Meio que recap aqui Você viu? Morria de medo na landa É misericórdia Gostosa essa parte, hein, rapaziada Ficou melhor que eu pensei o vídeo Será que o Silicão abre? Não é? Mas os caras estão reformando aqui, ó Aqui ele não pode dar passagem Então tem que acabar respeitando ele Ou você vai abrir aí, mano? Morro de medo Nossa, de perder a rabeza aqui A Lander saia muito, rapaziada Ó, vou dar uma puxadona de quinta Na hora que ele virar reta Fica vendo Fica vendo E aí o olhinho da tira aqui é o negócio Se inscreva no canal.